As renas são animais herbívoros, alimentam-se apenas de vegetais. Na cultura popular, o trenó do Papai Noel é puxado por renas, as quais nessa história são voadores. A cultura popular, o trenó do Papai Noel é puxado por renas, as quais nessa história são voadores. As renas são animais da família dos cervídeos, mesmo família que inclui veados e alces, possui grandes chifres e vive em locais frios. Essa espécie é conhecida como garibu, apesar de renas e gabirus pertencerem à mesma espécie, existe diferença. Os gabirus são animais maiores e selvagens. Seja mais Dulce, os abandos são animais da família dos cercanos. Auela do Papai Noel é puxado por renas. Centro de transformação, o trenó do Papai Noel é puxado por renas. Um truco saudável para renas e aboiador para renas e aboiadoras. A torre do paciente, ação pode renas e aboiadoras. Seja mais nesta, o trenó do Papai Noel é puxado por renas e aboiadoras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.